É, exatamente, véi. Então, Cabiba, terceira rodada do Pioneer Royale. Eu sei que a gente não pegou o G1 aí. Tangerino contra o Manago, véi. Nossa, véi. Eu acho que o Freitas ganhou, né, nessa velocidade. Pauper pra Pai, que Pai, que... É, Pauper Royale, mano. Eu tô jogando muito Pai, né, véi. Muito Pai. Vale a nota, né? Quando você chegou nela, problema deles. Ai, ai, véi. Algor of Bolas, ou seja, o Manago ainda tá com a versão antiga, né? Não tá com Falage, né? Que é o Algor of Bolas melhorado. O Algor of Bolas que treina a perna. Exato. Treina a perna mesmo, né, véi? Porque o bicho tem uma bunda maior que o Algo, né? Na pior das hipóteses. Eita. Eita, Nihil no Fractuuses. Não, não acho. Não entendi, véi. O Algor of Bolas. Será que esse é um Fractuuses com preto? Ele vai bater? Uai, por que não bateu? Ô, Banago. Pra ganhar o jogo, teu oponente tem que ter zero de vida, né, não? Ou mudou a regra, capirão? É, é isso. Mudou a regra, né? O Algor pode bater, né, põe? Uhum. Gem Hides Lever. Justo. O Bess no passe. Aquele do Fault. Em busca do Fault, né, véi? Cara, essa play é massa, né, véi? Tu faz o Brainstorm, tu ajeita o topo e dá um topscore, véi. Ô, Power! É, salve Capivas, salve Martinez, salve, Power. Tem o Fractuuses preto que regenera, né, Pedro de lã? Tem, tem, às vezes tem, tá ligado? Não acho a melhor versão, mas... Ainda mais hoje, né, que tem muito menos menos. É, não cabe, eu acho, ainda. Ô, Power! Abandonou o melhor formato do Magic pro Pioneer? Não, não, Power, não. Tô nos dois, véi. Tô nos dois. Tem pra todo mundo. Exato. Na verdade, eu jogo todos os formatos. Domingo eu vou jogar um Legacy aqui. Aí sim. Jogar um Legadinho no Lega, ou Jogar um Legadinho no Domingo, né? Sábado, talvez um Pioneer. Eu jogo Modern também. Com deck ruim, mas eu jogo. Porque é nóis é assim, né? Isso, né? Capiva joga com deck bom, mas ele piora o deck, aí ele joga com deck ruim. Ah, sempre, né? Tem que dar aquela capivarada no deck, véi. Tem pra fazer. Se não, não adianta. Se não, não tem graça. Se não, não tem emoção. Exato. O importante é o coração bater mais forte. Falando nisso, véi. Olha, agora bateu, pô. Agora que não era pra bater o bicho bate com algo. Eu lembro do nacional, véi. Que me deixou mais... Não, mas aí bloqueou errado ainda, né? E deu certo, véi. Como assim, mano? Tu bloqueou com fractures que é naturalmente 1 barra 1. Ué, radado. Ia morrer da mesma forma. É porque, tipo assim, o bloco é certo, era com 2-2. Seria cobrado. É. Porque se tu leva o spot removal, tu tem que levar no branco, né? Agora tu deu 1 barra 1. Se o cara dá o spot removal no branco, tu perde 2, né? Isso tudo bem. É, véi, no nacional pauper, véi. O que me tranquilizou muito é que eu tava muito mal no campeonato, né? Eu jogava, tipo, resultado muito ruim. Só que o capiva puto jogando era o que me deixava tranquilo. Porque o capiva tava mais puto que eu jogando, tá ligado? Eu já tava muito puto. Mas o capiva tava muito mais puto que eu. Foi só lá que tinha aquele campeonato, viu, mano? Não é, mano. Ai, véi. Mas valeu a retenha, mano. Porque o match em si só teve o Gethly pra nós só. Exato, véi. Os decks todos não funcionando, véi. Nossa, mano. Passei muita raiva. Eu também. Explode, véi. Sim. Uai, mas o cara estourou a Nihil em resposta ao édito, pô. Não entendi nada, cara. Ué, também não, véi. Tinha que esperar o édito resolver. Aí tu estourou a Nihil. Aí tu remota o édito junto, né? Mas eu entendi. Será? Não. O pior é que não faz sentido. Tipo assim, se o Tangerino tivesse com medo de outro Gurmag, o Manago teria que ter jogado em volta dessa jogada, né? Então ele teria que ter feito o Gurmag primeiro e depois o édito. Então não fazia sentido essa play. Entendi também. Mas a gente não tá aqui pra entender. A gente tá aqui pra narrar. Ah, é. Nosso trampo é outro. Exato. Eu acho, como o G1 foi muito rápido, eu acredito que o Fraxs tenha ganhado, né? É. O Manago está... A não ser que o B fez cinco obras aí e eu batendo em poucas. Acontece. Caraca, não. Se o Bicho fizer outro Brainstorm seguido de um Mental Note ou de um Topscore, chama o juiz, véi. Todo Brainstorm é otimizado agora? Passou babinha, passou babinha. Não. Ou... Ah, não. Tá. No Blade? É, a gente tá no Mall, né, Capir? No Blade. Ou é o quinto castdown? Ah, pode ser o Snufault que ele não tem. Faz sentido, né? É, pode ser. Faz sentido. Pode ser o Snufault que ele não tem. O que mostra... Nossa, a Don Blade... A Don Blade já, que é mó legal, mano. Sim. O que mostra coisa legal também, né? Que mostra que o Manago, por exemplo... Tá conseguindo jogar um Pop'n Royale aqui sem tá com o deck full completo, né? Isso é legal. Sim. Não precisa, gente. Que a galera tem a mania de... Ah, só vou jogar se eu tiver com o deck. Assim, assim, assado, entendeu? Isso é. Carme aqui. Pede, pede. Mas aí não, né, Capiva? Três cobrem um pre... Duas cobrem um peixe? Aí não, né? Algum trago, tá? É, GG, né? Ah, né, né, foi? Provavelmente a gente vai pro G3, né? Imaginei, imaginei. Agora é a hora da... Da reviravolta, né, mano? Agro na Play. Agro na Play é outro jogo, velho. Outro jogo. Eu lembro muito, velho, jogando... É... De agro, velho. Quando você faz managro na Play, tá ligado? É muito forte. Porque no turno 2 do oponente, você já tá na 3, sabe? É muito, muito absurdo isso, velho. Muito absurdo. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Bora pra cima, mais uma. Mais uma. Tangerino contra Manago, velho. E nenhuma das finaleiras decididas ainda, capítulo. Nada. Nada? Aí, ó. Um, Mano, um, dois. Já foge muito do... Arms of Radar, né? Porque mais um... Ajuda demais, vem mais. Eita, Manago tá usando um... Um... Um land de... Como é que eu não... Capena, né? É aquela que dá draw? É aquela que dá draw. Qual é essa linha? Ô, Moutinho, respondendo a você, o Romanago acabou de fazer uma land de capena aqui da draw, tá ligado? Que é melhor do que a life land, se você não tem isso no fault. Sim. Mas aí, fractions na play, já tá 2-3, já foge do Radar e do... É, do Radar, né? É Radar o nome da carta de Coppola. Ai! Aí tem que dar um, matar bicho e um counter, velho. Senão vai desengringolar. Exato. Mas, assim, real mesmo, é porque a galera, às vezes, fica... Não conhece carta e tal. Se você não tem isso no fault, gente, pra mim, eu, Martinez, eu usaria a abdicação forçada, né? Que é o Ghastly Demise. É melhor, tá ligado? Hã? É uma mana preta. Você destrói uma criatura que não seja preta como resistência igual ou menor ao número de cartas do seu cemitério, entendeu? Ah, é o teu passarinho enorme. É, já chegou a usar o B2 Drops nela. Tá ligado? Usar. É melhor do que o Snowfault, assim. Tipo, melhor do que o Snowfault, não. Melhor do que o Snowfault, não. Melhor do que o Snowfault, eu acho. Sabe? Que a ideia do Drake é lotar o Grave. Você quer matar um bicho de resistência 3, 2, sabe? Eita. Mano, ali é pressão atrás de pressão, velho. É excesso. Pressão atrás de pressão, né, Capirão? É pros dois lados. Uhum. Tem que sacar de umas cobras, senão lascou. Exato. E detalhe, o Banago não teve nem tempo de acelerar o game, sabe? Um Toffscore. Agora fez um Brainstormzinho. Vai pra 3 no Grave. 3. Se ele acertar um Toffscore bom, ele consegue fazer um bichão, né? Ele vai pra 6 no Grave. Aí é cobra, cobra, gourmet, né? Exato. O problema que eu acho, de verdade, do B-Terror é isso, né, velho? Opa! A edituzinha é bom, hein? É que só tem 8 criaturas boas, né? Uhum. Sabe? As outras não... Não, as outras é... Tá ali porque não tem nada melhor, né? É. Eita! Outro! Lorde! Outro Lorde? Ai! Ah, não. Hum... Tá fazendo no carro, hein? Exato. Pra quem viu só o G2 ali, achou que o fraco estava ruim das pernas, né, Capir? Letal na volta, só. Só um letalzinho, né? O cara tá zicado, né? O Mago tá... O Managol tá zicado, né? Tava pra aí. Vem meu pedido aí, tio. Tchau. Eita! Um terror já. Uma cobra já, Capirvan. Já tem uma tropa. Uhum. Só 5-5. E detalhe. Existe a informação extra game, né? Como o Managol fez aquele Doom Blade, dá pra jogar em volta, né, véi? Dá pra jogar sabendo que o cara não tem isso no Fault, né? Sim. Mas o Tangerine também fez a última Lend da Mondele. Tem que ver se o Arroz tá bom, mano. Faz do calor. E agora? Bater ou não bateram? Essa é a questão, né? Mano, o que uma cobra não faz no game, né, véi? Uma cobra travando... Travou tudo. Uhum. É, porque ele tem que prestar atenção, porque se dependendo do que ele for fazer... Morre na volta, né, pai? Exato. Arriscado. Vai deixar o Managol a 2 de vida, né? Mas vai ficar vulnerável ao Arms of Radar, né? Escolhas? Escolhas que a gente faz na vida? Exatamente. Ele sabe que o Managol tá zicado, né, véi? Mas nada que... Tem um bom draw não resolveu. Um bom spawn não resolveu, mano. Fez o Mental Note 9 step. Agora não vai dar outra, né? Lending Pé... Ah! Não foi. Regra de 3 segundos aí, véi. Se tivesse o Lending Pé... É, se tivesse o Lending Tap e o Radar já tinha feito. Lending Pé, né? Uhum. O Michel falou, véi. Acabei de finalizar meu BTR no físico. Que coisa bonita! Ô, Michel. Vai que toma ban. Não, mentira. Ah... Como você jogaria o de Fog... Fogtron contra Ponza? Ô... Power? Normal, fi. Normal, mano. Vem, fi. Quebra minha lenda que eu não... Já estamos no... Como é que estamos? No push of Murasa, na crop of Rotation. Dou um blink nela. Mano, tem crop of Rotation. Tem push of Murasa. Tem flick. Tem blink. Não, é muito... E detalhe. Há uma situação que... Às vezes, eu já ganhei assim. O turno em que o cara não der o LD, tu ganhou o jogo, véi. Um turno. Isso aí. É onde você controla. E tem counter também, né? Uhum. Principalmente pra coisa que não é bicho. Exato. Ei! Nossa, agora fez uma jogada que é barra, hein? Cobra ganhando vida? Hum... Ends? Desandou, hein? Desandou, hein, pai? Se nenhuma na mão... 6, mais 3 dá 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já dá até pra bater com a cobra, véi. Arms? Ai, mentira. Já tava na mão, hein? Só faltava a land. É, só com 6, véi. É, capivo. Mano, a gol leva a match, véi. Não tinha como não ganhar, véi. Não tinha como não ganhar, véi. Não tinha como não ganhar, véi. Obrigado.